Olá, Maternal 2! Hoje nós vamos aprender sobre subindo e descendo. Vamos observar esta imagem. Essa mulher, ela está subindo em uma montanha. Aqui, o rapaz, ele está descendo uma montanha. Nesta outra imagem, o rapaz, ele está descendo uma montanha. Aqui, esse homem, ele está subindo em uma montanha. Olhem que lindos! As crianças estão brincando no parque e elas estão subindo em uma árvore. Olhem, nesta outra foto, esta criança está descendo as escadas. Olhem, esta mulher, ela está subindo as escadas. Agora, ela está descendo as escadas. E esse leão? Ele está subindo em um tronco de uma árvore. Olhem, esta criança está aprendendo a subir as escadas. Crianças, já que aprendemos um pouco mais sobre subindo e descendo, vamos fazer as atividades? Como atividade, solicito dois registros. O primeiro registro será você subindo em algo, subindo na cama, subindo no sofá, subindo em um brinquedo. Fique à vontade para a sua escolha. O segundo registro será você descendo, descendo de um brinquedo, descendo da cadeira, descendo no elevador. Mas prestem atenção, essa atividade deverá ser feita com a presença de um adulto. E cuidado ao fazer esses registros. Esses registros poderão ser enviados através das plataformas digitais do colégio. Crianças, tenham todos uma boa tarde e beijos!